Hoje, quinta-feira, começamos o jejum de Daniel, pra você que está buscando se aproximar de Deus, pra você que está buscando conhecer mais, pra você que está buscando até mesmo o batismo com o Espírito Santo, pra você que está buscando um renovo, é pra você esse jejum. O que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é um jejum que fazemos para nos aproximar de Deus. E não é um jejum de alimentos. Nós fazemos esse jejum de informações, de nosso tempo nas redes sociais, de televisão, de cinema. Então, todo esse tempo que estaríamos fazendo essas coisas, nos dedicando, de certa forma, até muitas vezes, uma perda de tempo, perdemos muito tempo nas redes sociais, vamos estar nos aproximando de Deus. E o jejum de Daniel, gente, tem ajudado demais, tem ajudado muita gente, tem ajudado aquelas pessoas que estão buscando o Espírito Santo. E, às vezes, elas se distraem tanto com as coisas, sabe, o mundo tem muitas distrações, né? A gente sabe disso. E a gente acaba se distraindo com essas coisas e perdendo o foco. Então, o jejum tem ajudado muito as pessoas. Desde que o jejum, a ideia do jejum veio, que o próprio Deus deu essa inspiração, tem ajudado. Temos muitos testemunhos com relação a isso. E você vai estar ouvindo falar muito do Espírito Santo, que é, na verdade, o bem maior que uma pessoa pode ter. E se você está participando desse jejum, é porque você já entende a importância do Espírito Santo. Então, nesses dias, Deus me deu uma direção e eu vou querer focar bastante exatamente nas coisas que impedem uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo. Você sabe, o diabo, ele não tem nenhum interesse que você seja batizado com o Espírito Santo. Muito pelo contrário. O objetivo dele é que você nunca conheça a Deus, que você nunca creia no seu Deus, que você nunca tenha uma fé viva, que você nunca possa agradar a Deus e ser agradado por Deus. Esse é o objetivo do diabo, porque enquanto você não conhece a Deus, você está no reino dele, você está nas mãos dele. E como que ele trabalha, eu estava pensando nisso, qual é a estratégia do diabo, quais são as estratégias do diabo? A gente sabe que o objetivo dele é um, o objetivo dele é exatamente isso, nos manter longe de Deus, nos manter fora da presença de Deus, que não venhamos a ter a nossa salvação. Seja através do sofrimento ou seja através de uma aparência de que tudo está bem. Até mesmo a pessoa pensa que tudo está bem e não está. No caso, era eu até. Era eu. Eu cheguei na igreja e eu pensava assim, não, está tudo bem na minha vida. E no fundo, eu tinha traumas, eu tinha complexos, eu tinha uma bagagem de coisas e ideias erradas que me levavam a atitudes erradas e eu pensava que estava tudo bem. Hoje, quando eu olho para trás e eu me analiso, eu vejo, meu Deus, como eu era cega, como eu não enxergava. E muitos estão nessa situação e eu quero ajudar. E eu quero ajudar também as pessoas que já estão há muito tempo dentro das igrejas e, de repente, nunca conheceram a Deus de verdade. Ela tem a fé, ela vem na igreja, ela ouve a palavra, ela tenta colocar aquilo em prática, mas conhecer a Deus de verdade, ela ainda não conheceu. Então, esse vai ser o meu objetivo que eu coloquei dentro de mim. Eu quero ajudar nesse sentido. E, claro, eu preciso também me alimentar. Então, estou, obviamente, participando também do jejum de Daniel. E eu estava fazendo umas anotações ontem sobre exatamente isso. Como, por onde que eu vou começar? Como que eu vou levar as pessoas a entenderem como que o diabo atua? Como que ele trabalha? Qual a sua estratégia? E Deus me deu uma palavra, Deus me deu... É tão gostoso quando Deus dá pra você, sabe? Não tem ninguém que te deu, é o próprio Deus que te deu. Ele me deu essa palavra aqui em Lucas 13, versículo 11. Se você quiser depois meditar, você anota aí, Lucas 13, versículo 11. Ele me deu essa palavra, porque eu quero que vocês entendam que uma das estratégias do diabo é fazer você pensar que ele não existe. É fazer você não entender como ele trabalha. É fazer você não ver ele trabalhando na sua vida, ele trabalhando no mundo. Essa é uma das estratégias dele. Ele não quer que você saiba que ele está na sua vida. que ele é o que está causando o sofrimento. Ele não quer. Então, por ele ser espírito, ele tem tido essa vantagem sobre as pessoas. Porque elas se deixam enganar pensando que realmente o diabo não existe. Mas a palavra de Deus, ela vem pra clarificar, ela vem pra desmistificar, ela vem pra mostrar claramente pra gente aquilo que a gente precisa de verdade. E nesse versículo fala assim. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Presta atenção. O Senhor Jesus, em Lucas, são os evangelhos, está falando aqui de quando o Senhor Jesus estava indo de cidade em cidade. e diz que eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? Um espírito. Eu quero que vocês entendam, é importante que se entenda, como que os espíritos trabalham. Como? Porque o espírito, ele não tem corpo, ele é espírito. E pra que você entenda isso, é preciso que você entenda você mesmo. A sua vida, o seu corpo. Você tem corpo, você tem alma e tem espírito. Então, o que que acontece quando a morte vem sobre a vida de uma pessoa? Você vê que a pessoa fica inerte. Só tá o corpo dela, não tem mais alma e não tem mais espírito. Porque é a alma e o espírito que dão vida àquele corpo. Por exemplo, aí o seu corpo, você olha pra sua mão, você mexe a sua mão, você fala, você entende, você vê, você tem os sentidos. É através do corpo que o espírito pode trabalhar. É por isso que Deus nos deixou o espírito dele. Porque quando o espírito de Deus, e é isso que você vai receber, o espírito santo, quando esse espírito santo vem sobre a sua vida, ele então pode agir, ele pode trabalhar através do nosso corpo, do seu corpo, e trabalhar para o bem. Porque o espírito do diabo, que não é um só, são muitos espíritos, eles vêm pra destruir o corpo, pra destruir outras pessoas. Eles usam aquele corpo da pessoa pra destruir a vida dela, pra destruir outras pessoas. Aí o espírito faz aquela pessoa falar coisas que ela não queria falar. Ela vai usando sutilmente aquela pessoa, sem que se perceba muitas vezes. É claro, que quem tem o espírito santo, quem tem o entendimento, consegue enxergar quando naquela pessoa tem o espírito maligno, tem o espírito do diabo. Então, você entende agora como que a coisa atua. Você vê que nesse caso, tinha um espírito de enfermidade naquela mulher. E fala aqui que já havia 18 anos. Então, você vê um espírito de enfermidade há 18 anos atormentando aquela vida. E muitas pessoas têm um espírito não de enfermidade, muitas vezes não é um espírito de enfermidade que está no corpo da pessoa, mas são outros espíritos que destroem da mesma forma, que causam a dor. Então, ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, o Senhor Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Agora, aqui, você já pode entender como que é um pouquinho do trabalho da Igreja Universal. Como que trabalhamos. Você, às vezes, não gosta de participar das reuniões numa sexta-feira, na terça-feira, onde existe a imposição de mãos, onde existe a determinação da cura, onde existe a gente falando com aquele espírito e expulsando da vida da pessoa. Você vê o Senhor Jesus, como que ele tirou esse espírito de enfermidade que atormentava essa mulher há 18 anos, gente. Presta atenção. Olha o que ele fez. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe através da palavra. Foi a palavra de fé. A palavra, ele disse, com a palavra, ele disse, Mulher, você está livre. Olha só. Quando você... E ela creu naquela palavra. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela creu. Ele pôs as mãos sobre ela e logo ela, que há 18 anos só caminhava encurvada, ela se endireitou. Muitas vezes você, quando vê um testemunho de cura, você vê um testemunho na igreja, você pensa que não é verdade, você não acredita. Por quê? Sabe por que você não acredita? Porque você acredita que não existe esse espírito de enfermidade que a própria Bíblia está falando. Você não acredita que existem os espíritos imundos que eu também vou ler aqui durante esse período para você entender. Você não tem acreditado nisso. Então, se você não acredita, obviamente, esse milagre não vai acontecer na sua vida. É preciso que você entenda como o Senhor Jesus trabalha. É preciso que você arranque as ideias, o engano da sua mente, para que as escamas dos seus olhos caiam e você possa ser verdadeiramente liberto. Eu queria hoje convidar você que reconhece que tem algum mal na sua vida. Participa, faz uma corrente durante esse jejum, sete semanas, na sexta-feira, e você vai se libertar desse mal. Aproveitando, gostaria de convidar todos vocês para a reunião da terapia do amor, que é outra coisa que vamos estar falando também. Como o diabo trabalha na vida sentimental das pessoas e a terapia do amor tenha ajudado demais a desmistificar, a arrancar as escamas dos olhos das pessoas. Gente, já chegamos ao final da programação. Não tem? Eu queria falar muito mais para vocês. Mas fica aí. Fica pensando nisso. De repente, você fala assim, Nanda, mas eu já sou uma obreira, eu já estou na igreja. Então, está aqui um entendimento para você conversar com as pessoas que estão chegando, para você ajudar a arrancar as escamas dos olhos delas, para que elas venham a ter esse entendimento. Lê Lucas. Lê Lucas 13, 11 para elas. Dá essa explicação. E eu tenho certeza que você vai ajudar. Eu tenho certeza que não importa se você está há muito tempo, pouco tempo, muitos anos, obreira, pastora, esposa, eu tenho certeza que esse jejum é para todos nós e vai nos ajudar a nos aproximar ainda mais de Deus. Um grande abraço para todos vocês. Um bom jejum, um bom início e que durante esse período o seu bem maior venha estar assegurado dentro de você. Um abraço para todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Oi, gente. Aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que, de repente, vai ser muito ajudado com essa mensagem. E, claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.